Olá, eu sou Janaína Rosa, corretora de imóveis, especialista em casas de alto padrão e hoje estamos aqui no Világio Bourbon, o condomínio clube mais completo de Maringá. Eu vou te mostrar um sobrado novo e nunca habitado. Vem comigo! Aqui nessa casa você tem infinitas possibilidades de decorar com a sua assinatura e do seu arquiteto favorito. Aqui no piso térreo nós temos toda a área funcional da casa, com toda a integração e muita praticidade em cada ambiente. Olha essa área gourmet! Não parece um salão de festa? Esse pé direito alto confere uma super luminosidade para casa e ventilação natural. Aqui no piso superior são quatro suítes e uma delas é uma suíte master com closet e sala de banho. Aqui cada detalhe foi pintado e de couleur, com cada um dos já, Com muito cuidado, o acabamento fino, de altíssimo padrão. Entre em contato comigo, agende já a sua visita. Obrigado.